Quatro bandidos armados rendem vigilantes e invadem uma agência bancária dentro da prefeitura de Guapimirim. Apesar da ousadia, os criminosos não conseguiram fugir com o dinheiro. A agência bancária que funciona dentro da prefeitura de Guapimirim, na Baixada Fluminense, amanheceu lacrada. Num ato de ousadia, assaltantes tentaram roubar o dinheiro do banco durante a madrugada. Logo na entrada, os criminosos tiveram cuidado de virar as câmeras do circuito de segurança para o alto. Segundo testemunhas, quatro bandidos armados, dois deles usando capuz, renderam os vigilantes da entrada da prefeitura de Guapimirim por volta da meia-noite. Eles ordenaram que funcionários estacionassem um caminhão de lixo em frente à agência para evitar que a ação fosse registrada. Os criminosos, então, quebraram a câmera de segurança do banco e arrombaram duas portas, a que dá acesso ao caixa eletrônico e a que dá acesso à agência. Mas fugiram, sem levar o dinheiro. A perícia esteve no local e recolheu as imagens registradas pelas câmeras. Elas vão ser analisadas pelo Instituto de Criminal.